Olha gente, que bacana hein? Olha o peixe como é que ele fica. Aqui ó. Olha como é que ele toma água. Toma água ou respira, não sei. Mas é interessante né? Aqui na estação rodoviária Alberico Pedal de Colacinho. São os peixinhos ornamentais. Acredito que sejam. Não, esses são comestíveis também né? É, olha aí. Acho que eles percebem quando está filmando ó. Ele vem pra perto. Olha que peixão. É, não são só orçamentais né? São comestíveis também né? Olha, já começa a aparecer um punhado. Ó. Começa a vir um punhado do... Olha, mais aqui ó. Olha aquele ali. Olha aqui. Olha quantos. É bonito né? Aquele ali fica filmando. Na beira do lago. Olha lá. Pra você do blog repórter paulo maciel.blog.com.br Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. Olha aí. Olha ele vem perto ó. É, ele já sabe quando a gente está filmando né? Shalom, a paz em Cristo Jesus. A paz em Cristo Jesus.